A cerimônia realizada na Câmara Municipal de Barretos marcou a passagem do cargo de delegado da 10ª Delegacia do Serviço Militar. A solenidade foi acompanhada por autoridades militares, prefeitos de várias cidades da região, vereadores e munícipes. A 10ª Delegacia do Serviço Militar era comandada pelo tenente Edson Leles da Silva desde 2016. Ele segue agora para a 5ª Circunscrição do Serviço Militar de Ribeirão Preto. Graças a Deus, a família, nós conseguimos desempenhar nossa função nesses três anos aqui em Barretos. Fomos muito bem recebidos pela comunidade, pela sociedade barretense, e o trabalho fluiu naturalmente bem, porque todas as coisas vão contribuindo bem para que tudo dê certo. O Exército Brasileiro tem essa característica, ele permite que o militar exerça várias funções ao longo da sua carreira. Isso força o militar a estar sempre se atualizando e sempre se reciclando. Então eu passo a função de delegado, sigo para a CSM, ainda não tendo definido exatamente qual papel que eu vou desenvolver. Mas que no momento em que for apresentado essa função, eu tenho que ter condições de desempenhar essa nova função lá na CSM junto com o nosso Coronel Duque. Quem assume a 10ª Delegacia do Serviço Militar agora é o 2º Tenente Sandro Alberto Acosta Caraciolo. Ele atuava em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, no 11º Regimento da Cavalaria Mecanizada. Eu gostaria primeiramente de dar continuidade ao trabalho do Tenente Lelis, que ele já vem à frente da delegacia há três anos. Então já tivemos agora uns 10 dias para a passagem da função, então deu para a gente visitar os 17 municípios, deu para conhecer todas as juntas de serviço militar, deu para ter contato com os prefeitos, com os secretários de cada cidade. Então, do meu ponto de vista, está bem alavancado, ele vai deixar uma marca dele, vai deixar um bom trabalho que ele deixou, então nosso objetivo é dar continuidade ao trabalho do Tenente Lelis. O chefe da 5ª Circunscrição do Serviço Militar de Ribeirão Preto, Coronel Luiz Duque da Silva, acompanhou a solenidade e destacou a importância da capilaridade proposta pelo Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro tem uma característica, que é a capilaridade. E nessa capilaridade, nós temos aqui representando o nosso Exército Brasileiro, o nosso delegado de serviço militar. O Tenente Lelis assumiu a função de delegado de serviço militar em janeiro de 2016 e por três anos ele ratificou aqui uma excelência e exitosa tarefa junto ao serviço militar e junto à 5ª Circunscrição do Serviço Militar em Ribeirão Preto. O importante é que o militar de carreira do Exército Brasileiro tenha também uma vivência nacional. E essa vivência nacional é justamente esse ciclo de transferência dos nossos recursos humanos. Então, ela atende nessa plenitude. O importante é que esse jovem tenha conhecimento do plano de carreira militar. E uma das características do plano de carreira militar é justamente essa possibilidade de rotatividade, dentre outras importantes características. A solenidade foi marcada também pelo descerramento da fotografia do Tenente Edson Lelis da Silva, que vai agora para a galeria dos ex-delegados do Serviço Militar de Barretos.